O grupo Tucuxi, ligado ao movimento gay, criou a seguinte cartilha para a criança a partir de 10 anos. A menina ganhava uma cartilha e junto com a cartilha ganhava um espelhinho, aprendendo a se masturbar. Uma das tarefas de casa que eu recebi de um pai que escaneou a filha de 12 anos, a tarefa de casa em português, era o seguinte. No final de semana, ela tinha que dar um beijo em três meninos, um selinho em três meninos, e um selinho em três meninas e depois relatar a sua experiência. O movimento gay, em Brasília, estou acompanhando um caso de menino de 3 anos que estava chupando o pipi do coleguinha. A professora tentou fazer alguma coisa, foi falar com a diretora, a diretora disse, não faça nada. Se você fizer alguma coisa, você é homofóbica.